E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal, se inscreva e ative o sininho. Para receber os próximos vídeos vamos a mais uma notícia do BBB18. Jéssica beija a Lucas e pede, sonhe comigo. Preparados para dormir no bangalô do líder, Lucas faz pedido a Jéssica e mamou um beijo dos companheiros de confinamento. Os sexólogos se levantam da cama, vão até o chão, onde está o empresário, e beijam o líder. Ganhei 3 aqui, comenta o cearense. Olha que eu entro na competição para ganhar, garante Jéssica, indo em direção ao líder. A personal trainer se agacha aí, ao dar o beijo de boa noite, faz um pedido, dorme bem, tá? Sonhe com os anjinhos, comigo e com a mamoude. Mas o sexólogo aproveita para falar da noiva de Lucas, e com a Ana Lúcia, príncipe. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos.